Aqui quem fala é Jonas de Sousa e eu compus mais uma canção. E o nome desta canção é Crítica Construtiva. Eu agradeço a todos aqueles que estão me curtindo e um abraço para todos aqueles que amam a música, gostam de ouvir o aleluia. Crítica Construtiva eu ouvi E algo diferente eu senti Crítica Construtiva eu ouvi E algo diferente eu senti Senti que estava criando por onde não deveria criar Senti que naquela trilha eu não iria chegar Aonde eu amei eternamente morar Aonde eu amei eternamente morar Eu mudei a minha rota Eu mudei a minha rota E parei E parei E parei pra raciocinar Porque meu alvo é o sé E é lá que eu quero chegar Na nação celestial E desde a fundação do mundo Preparada está E o cumpristo eternamente morar Eu mudei a minha rota E parei E parei pra raciocinar E parei pra raciocinar Porque meu alvo é o sé E é lá que eu quero chegar E o cumpristo eternamente morar Na nação celestial E desde a fundação do mundo Preparada está E o cumpristo eternamente morar E o cumpristo eternamente morar